Fala galera, beleza? Aqui é o Diomar mais uma vez trazendo um produto aqui para mostrar para vocês um equipamento que facilita nossas aventuras, acampamentos, passeios, piqueniques, serve para várias coisas esse tipo de material aqui e eu vou mostrar detalhes para vocês hoje. Seguinte, isso aqui é um banco portátil da Decathlon, na verdade é da Quechua, é a marca que pertence à Decathlon, as lojas Decathlon, eu comprei esse daqui na Decathlon de Londrina mesmo, paguei R$50,00, aqui no site eu estou olhando ainda, está R$50,00, só que no site tem frete, tá? E é um produto muito bacana, primeiro vou falar para vocês por que eu trouxe esse equipamento hoje, nós temos outros equipamentos de acampar, mas eu tinha resistência em comprar esse equipamento por causa do peso e do tamanho, porque nós gostamos muito de fazer acampamentos de trilhas, fazer trekking, acampar longe, colocar mochila nas costas, andar, andar, subir morro e tal, enfim, e a gente pensa muito no peso e no tamanho dos equipamentos que a gente vai levar na mochila, já que a gente vai levar nas costas, né? Então é o seguinte, esse equipamento eu não tinha interesse nesse equipamento por causa disso, mas nós começamos a sair com alguns amigos para experimentar acampar, fazer uns testes e tal, e a gente consegue ir em alguns acampamentos que a gente chega de carro até o local, de carro, de moto, né? Então esse é um equipamento que dá para levar, não precisa se importar muito com o peso e o tamanho dele, porque já que no carro a gente consegue levar bastante coisa, e na moto também. Aliás, esse é um produto bem bacana para levar na moto, é bem fácil de fixar, de travar ali na moto para conseguir levar. Então vamos lá, esse é um banco da Cashflow, ele vem assim, ele vem desse jeito, você compra, ele vem assim, e o que eu gostei desse produto? A primeira coisa é que ele tem esse elástico aqui para prender o banco. Então você guarda ele fácil e ele não fica abrindo no carro, toda vez que você vai pegar, você pega numa perna só, ele não abre. Às vezes você guarda lá, você pega numa perna só, ele abre, tem caixa na frente, ele enrosca, então isso pode acontecer também com outros equipamentos. A segunda coisa, que é muito legal, é essa alcinha aqui, ó. Essa alcinha é muito fácil, você consegue colocar ele nas costas, né? Se você vai tirar as coisas do carro, coloca o banco, você já elimina, você já põe ele nas costas e fica com as mãos livres para levar outra coisa, carregar outras caixas com umas coisas, barracas e fazer as coisas para levar no local do acampamento, tá? Então isso é uma coisa que eu achei muito bacana nesse banco, pelo preço dele, ele ter tudo isso, eu achei, eu fiquei espantado, achei muito legal. Outra coisa interessante, os pés dele, olha aqui, eles são inclinados, né? Então quando você abre o banco, ele fica reto, fica plano e ele tem essas ranhuras aqui que ajudam o banco a não escorregar, que acontece muito quando você vai em um local que tem laje, rio, você pode colocar esse banco dentro do rio, isso aqui é aço e isso aqui é plástico, então você pode colocar no rio que não vai ter problema. Então vamos lá abrir ele para ver como é difícil, ó, você puxa o elástico, puxa as pernas, coloca no chão e tá pronto. Esse, simplesmente isso, o produto. É um banco que ele é feito de lona, é um equipamento que o tecido é 100% coliéster, então ele é um equipamento tipo uma lona grossa mesmo, bem forte, com costuras fortes também. Ah, o local que vai preso esse ferro aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Também uma lona dobrada, costurada, ó, para você ver, o ferro entra aqui dentro, então não é a lona do banco que segura o ferro, é uma outra lona costurada na lona do banco. Então isso facilita, evita com que esse ferro fique rasgando e ele tem um acabamento de plástico aqui, viu? Não é o ferro sozinho, ele tem um acabamento em cima que evita também de ficar cortante a ponta aqui para estragar o tecido. Então isso aqui é muito legal, um acabamento que eu achei muito legal pelo preço, viu? Aqui é uma peça de plástico, né? Aqui embaixo as peças são de plástico e o resto é metal e tecido. Agora uma coisa muito legal, cara, a gente tem um isolante térmico que ele vem com elásticos, muito legal, você enrola, você coloca os elásticos, só que o elástico ele sai, então o que aconteceu? Aconteceu de eu perder um dos elásticos, agora eu estou usando só um e torcendo para não perder ele. No caso do banco, o elástico que trava ele, ele fica preso, ó, ele é arrebitado aqui. Então, ele fica aqui, você nunca vai perder o elástico, sempre que você for guardar o banco, você fecha ele, passa o elástico e está pronto, ele não vai abrir, vai ficar aí, ó, então não tem o perigo de você perder, é fácil de guardar e de manusear, beleza? Essas são características que eu gostei bastante, achei um diferencial interessante nesse banco, além do preço também. Então, o banco é muito simples, não tem muito o que falar dele, agora eu vou falar para você, ele é muito forte mesmo, tá? A gente usa, a gente usa, a gente levou até para churrasco alguns amigos, que a gente sabia que ia ter bastante gente, a gente levou no carro, né, não descemos com ele do carro, mas a hora que chegou no churrasco, a gente viu que ia faltar uma cadeira, a gente foi lá no carro, catou, eu e minha esposa pegamos o banco, a gente levou e já resolveu o problema ali, ficou todo mundo sentado, confortável, conversando lá, beleza? Tirando um lazer. Então, vamos lá, esse banco, eu vou falar a especificação técnica dele agora, para você que quer colocar ele numa caixa, ou de repente levar na mochila também, se você vai em um lugar que não precisa levar muita coisa, você consegue colocar isso aqui na mochila tranquilamente, tá? O peso dele, ele pesa 1kg, eu estou aqui com o site da Decata ao mesmo aberto, são informações oficiais do site, ele pesa 1kg, ele tem 60cm de comprimento, 60cm, e 9cm de altura, daqui, aqui, ele tem 9cm, e também daqui, aqui, ele tem 9cm, beleza? Daqui, aqui, tudo, somando tudo isso aqui, ele tem 9cm, assim. Então, se você precisa dessas medidas para saber se ele cabe em algum lugar aí na sua casa, você já pode fazer um teste aí, uma trena, alguma coisa, e essas são as medidas dele, tá? Ele tem estrutura 70% de aço, que são esses ferros aqui das pernas, né? 30% polipropileno, que são os plásticos, né? Isso, isso, ele tem 30% aqui de plástico na composição do produto inteiro, e os tecidos, o tecido principal é poliéster, como eu falei para vocês, é uma lona bem grossa mesmo. Muito legal isso aqui. Então é isso aí, galera, o que eu tinha para falar desse produto hoje para vocês é isso, um produto muito bacana, portátil, leve e fácil de levar e carregar, e dá um conforto, porque você não precisa ficar procurando pedra, coisa na hora do acampamento, pedaço de madeira, às vezes tem prego, então isso aqui facilita muito o nosso dia a dia. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de curtir, compartilhar com alguém que precisa desse produto, ou que gosta de acampar e está começando e precisa saber informações sobre como fazer, quanto vai gastar, então aqui no canal nós temos vários vídeos a respeito disso, beleza? Curte, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante para nós também, beleza? E um grande abraço, se eu esqueci de falar alguma coisa sobre esse produto, ou se você gostaria que eu falasse sobre um outro produto, por favor, deixe no comentário também, que a gente vai atrás, a gente compra, se eu preciso, só para falar aqui para vocês, beleza? Um grande abraço a todos e vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho